Acabamos de assinar um contrato que prevê a aquisição de 202.682 testes rápidos, sendo que 144.000 testes rápidos serão para o programa Busca Ativa e 58.682 serão entregues à rede hospitalar, aos nossos hospitais. Nós somos o estado do Brasil que tem se diferenciado dos demais em razão do número de testagem. Tanto o teste rápido como o trabalho do LACEN possibilita que o estado do Piauí seja o segundo em testagem no Brasil. E além de já termos alcançado esses resultados, nós estamos incrementando ainda mais, autorizando aqui, por meio desse contrato, o fornecimento de 202.682 testes rápidos. Tudo isso objetivando o controle da pandemia, o conhecimento do nosso índice de transmissibilidade, a garantia dos serviços de saúde em devido funcionamento, testando os nossos profissionais de saúde e a garantia, através do Busca Ativa, de uma testagem na própria residência das pessoas, buscando a identificação mais célebre e o início mais rápido do tratamento. Desta forma, o estado do Piauí continua na sua trajetória de garantir testagem, garantir assistência e, junto com a população, enfrentar a Covid-19. Ou... Ou... O que é isso?